Olá, boa tarde, Amazônia. Para você que está acompanhando a programação do AmazonSat, está começando a sua revista eletrônica diária em clima de sexta-feira. Então, que tal você interagir com a nossa produção? É muito fácil. Vai lá no nosso Facebook, facebook.com.br Amazonia agora. Lá você pode deixar as suas dicas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Lembrando também que você pode interagir com a nossa produção lá no Instagram, Amazônia agora, tudo junto e ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores. E é nesse clima gostoso aqui na capital amazonense que você vai conferir os destaques desta edição. Eleições 2014. Prefeito de Manaus exonera a vice Issa Abraão do cargo de secretário de infraestrutura. Outras duas pastas também tiveram mudanças em virtude do calendário para o pleito do ano que vem. Em Manaus, órgãos municipais participam de simulação de vazamento de gás. Em Macapá, Polícia Federal e Polícia Militar iniciam reintegração de posse em áreas pertencentes a infraeros. Compras de fim de ano. Consumidor não deve comprometer mais de 30% do salário. Confira algumas dicas. O acesso fácil ao crédito e as ofertas tentadoras são os vilões do endividamento nesta época do ano. Acrianos buscam retirada da palavra ranciniano de RGs de exportadores da doença. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. A sua revista eletrônica já está no ar. Bom, e agora vamos com informações. Vamos começar o programa de hoje fazendo uma viagem até o estado do Amapá. Porque a Polícia Federal no Amapá, com o apoio da Polícia Militar, começaram a fazer a reintegração de posse de uma área pertencente a Infraero. A operação só não foi concluída porque a Infraero não mandou tratores e nem caminhões para transportar a mudança dos invasores da área. Você confere os detalhes agora na reportagem. A área foi invadida no dia 15 de novembro por cerca de 400 famílias, segundo dados do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar. O terreno fica no bairro Infraero 1 e pertence a Infraero. Os invasores derrubaram um mudo que delimitava a área. Um grande trecho foi desmatado para que fossem erguidos os barracos. 26 dias depois, no início da manhã, era grande a concentração de policiais para auxiliarem no cumprimento do mandado de reintegração de posse do terreno. A Polícia Militar esteve presente para prestar o apoio como de praxe ao cumprimento integral da ordem judicial, mas por conta desse problema em particular com a Infraero, não foi posto a cabo a reintegração. Dona Leonice estava no local desde o primeiro dia de invasão. Segundo ela, o trecho que ocupava serviria como moradia para as duas filhas. Apesar da suspensão da ação de desocupação do terreno, Dona Leonice e muitas outras famílias resolveram começar a desmontar os barracos. Agora nós vamos de manchar, quero ver o que é que eles vão fazer dessa área, deixar para bandido de novo, porque aqui era lugar de bandido, ninguém podia passar a noite aqui. Ninguém de noite nem de dia, porque isso era só mato. Então o pessoal já limparam tudo, agora eles vão liberar, vão fecar de novo com a área aí pra quê? Um grupo de invasores questionou a validade do documento de reintegração de posse e ameaçou não deixar a área. Aí o papel que não foi mostrado, que era justamente, era pra eles mostrar o documento, pra nós, olha, tá aqui, a gente veio tirar vocês daqui. Foi entregue esse papel dia 20, dia 20 de novembro, hoje já é 11 de dezembro já. Já expirou o prazo deles de tirar nós daqui. Eles só vieram aqui, foram embora, foram embora, não sei pra onde, não deram nenhuma notícia, mas a gente vai ficar aqui. E agora, saindo do Amapá, vamos para o estado do Acre, porque o Morran quer tirar a palavra rancenianos das carteiras de identidade e CPF de exportadores da doença no Amazonas. O movimento nacional já foi acionado. Eles foram marcados por uma história de dor e sofrimento, marcados por uma doença até então desconhecida e levados contra suas vontades para longe de suas famílias. Mas depois de anos de luta e superação, alguns exportadores de ranceníase se deparam com um novo problema. Segundo informações do movimento de pessoas atingidas pela ranceníase no Acre, o Morran, no interior do Amazonas, algumas pessoas ainda possuem em seus documentos de identidade a descrição leproso ou ranceniano. O fato tem trazido constrangimentos a essas pessoas. A gente está fazendo um recadastramento das pessoas que foram atingidas pela ranceníase e numa visita em Iruneper, a gente encontrou algumas pessoas que foram vítimas da ranceníase que em seus documentos pessoais, como RG e CPF, consta lá o nome de rancenianos, o nome de pessoas com ranceníase. Em vez de colocar digitais ou assinatura, colocaram esse, dando uma identidade, colocando ranceniano e ranceníase nos documentos pessoais das pessoas, cartando preconceito e também a questão psicológica dessas pessoas, acaba complicando. E aí a gente já assinou o Morran Nacional, pedindo apoio para que a gente faça uma busca e tomar as medidas cabíveis para resolver os problemas e retirar dos documentos pessoais dessas pessoas esses nomes que estão inscritos lá. Saindo do Acre, agora vamos para o estado do Amazonas, com informações da capital amazonense. Uma simulação foi feita de vazamento de gás natural realizada na Avenida Constantino Nery em frente à Arena da Amazônia, em Manaus, e serviu para treinar técnicos da Companhia de Gás do Amazonas, Cigás e demais órgãos públicos e de segurança e também de socorro. Confira os detalhes sobre esse treinamento na reportagem. O acidente simulou uma situação de interferência através de escavação em via pública, que não atentou a sinalização de rede, ocasionando explosão com vazamento de gás e vítima ferida. Por se tratar de um combustível e estar em vias públicas, é necessário que se tenha o plano de ação de emergência, que é um plano que, na ocorrência de um sinistro, todas as equipes de segurança que compõem tanto o estado quanto o município precisam saber exatamente o que fazer. Durante a simulação, que durou aproximadamente 30 minutos, foi necessária a interdição do trânsito, o que envolveu 21 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans. O trânsito foi desviado na altura do viaduto de Flores para as avenidas de Jauma Batista e Mário Ipiranga Monteiro, isolando totalmente o fluxo de veículos na avenida Constantinuneri até a altura da avenida Pedro Teixeira. Na realidade, o Manaus Trans tem que estar preparado para qualquer tipo de grande incidente. Então, a gente tem que proceder nos desvios e garantir a segurança tanto de veículos quanto das pessoas que estão trabalhando no local. A vítima do acidente primeiramente recebeu o atendimento da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que aguardava próximo ao acidente, respeitando a distância exigida em situações de risco como esta. Esta foi a terceira simulação realizada pela CIGAS, envolvendo órgãos ambientais de saúde e de segurança das esferas municipais e estaduais. A área de risco é sempre o Corpo de Bombeiros que adentra, porque eles têm equipamentos de proteção adequados, retiram dessa área, trazem para uma área fria, que está representada aqui, e aí, então, o SAMU dá continuidade ao procedimento já iniciado. E o AmazonSat quebrou fronteiras. Uma equipe de reportagem está na Guiana Francesa. Mais informações ao vivo com a repórter Tânia Freitas. Boa tarde, Tânia. Olá, você que acompanha a programação do AmazonSat, a nossa equipe está na Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França, aqui no nosso continente. Aqui, o Verde Impera e a economia girem em torno da pesca e da extração mineral. Mas o motivo da nossa visita a esse estado, que faz, estado não, esse país que faz parte da Amazônia Internacional, é estreitar laços com um parceiro nosso, que é a Guiana Premier, uma TV que busca mostrar a Amazônia para o mundo, assim como a nossa temática também. Quem está aqui ao nosso lado e vai falar sobre esse projeto, sobre essa iniciativa, é o diretor de relações exteriores do canal, que é o Jean-Pierre. E ao nosso lado também tem a tradutora, a Samanta. Seja bem-vindo à programação do AmazonSat, Jean-Pierre. Como foi que surgiu a ideia de fazer um projeto desse nível aqui na Amazônia? Esse projeto foi lançado em 2009, no cadre de um programa operacional amazoniano. É um programa que é financiado pela Europa e que permite, então, que dá a possibilidade às sociedades dos estados do Pará, do Amazonas, e também do Amapá, do Suriname e da Guiana de trabalhar juntos, de montar projetos comuns. Então, esse projeto foi criado em 2008 e é um projeto de cooperação das regiões da Amazônia, Pará, Amapá, Manaus, Guiana, Suriname e também a Guiana inglesa. Hoje pela manhã houve uma reunião com a presença de representantes do AmazonSat e também da TV do Suriname. Ela que é pioneira nesse país e, claro, busca também essa temática da Amazônia de mostrar para os outros países, para a França, já que a TV Guiana tem parceria com a França TV. Como é que funciona aqui? Como é que é a nossa realidade? Quais são as características da nossa região que fazem de todos nós diferentes? E eu te pergunto, Jean-Pierre, esse projeto vai ser posto em prática definitivamente a partir de 2014, segundo a reunião. É uma forma também de a gente mostrar que a Guiana francesa, apesar de ter uma língua como a nossa, é diferente, porém ela busca falar a mesma linguagem que é a Amazônia. É o linguagem da Amazônia. Exatamente, sim, é o linguagem da Amazônia que nós queremos falar, e, em seguida, e, especialmente, com esse projeto que é de mais em mais concreto. Realmente, é uma língua única da Amazônia que nós gostaríamos de falar nesse projeto concreto. Então, esse projeto se tornou mais concreto com o fato de nós termos sido acolhidos pelo vosso presidente Felipe Daujou, em Manaus. Nós queremos, com esse projeto, enriquecer nossas antenas com intercâmbios e trocas de matérias, principalmente de informação nas nossas antenas e nas vossas. Muito obrigada pela sua participação, Jean-Pierre, e a qualquer momento nós nos retornamos. Olha, ele sabe falar um pouco de português também. Um pouquinho, um pouquinho. Obrigada. E vale lembrar que, durante essa próxima semana, nós estaremos na Goiânia francesa mostrando um pouco desse país e por que ele faz a diferença na Amazônia internacional. E, hoje, acontece a visita do presidente da República da França, que vai visitar o país, aqui o território, é o François Hollander. Ele que esteve em Brasília, conversando com a presidente Dilma Rousseff, com relação à extração ilegal de ouro que acontece ali na fronteira entre o Amapá e a Goiânia francesa. Todos os detalhes você acompanha aqui, na tela do AmazonSat. Tânia Freitas, para o Amazônia Agora. Obrigada, Tânia, pelas suas informações. E, para você que está em casa, o canal AmazonSat, que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônda, fez uma viagem até outro país para mostrar a Amazônia de uma forma bem diferente. Você acompanha essa série de reportagens especiais feita com essa parceria entre a TV Premier e o AmazonSat. Você acompanha durante a programação do AmazonSat. Parabéns pela iniciativa de ambas as partes, tanto da Amazônia, representada pelo AmazonSat, quanto também pela Goiânia francesa. está querendo mostrar a cara da Amazônia, do povo amazônida, fazendo esse verdadeiro intercâmbio de conhecimentos e de experiências. A gente volta com mais informações sobre esta parceria, sobre este assunto, durante toda a programação do AmazonSat. E agora vamos mudar de assunto, porque na edição de hoje do Acre News, começa às 12 horas e 50 minutos, logo depois do programa, a Amazônia Agora vai trazer o seguinte destaque, que após o incêndio que ocorreu no mercado Elias Mansor, na última quarta-feira, os comerciantes começam a contabilizar os prejuízos. Esses e outros detalhes sobre a região e sobre essas informações sobre este incêndio, você acompanha na edição de hoje, começa logo depois do programa Amazônia Agora. E nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco tem muito mais para vocês. Até lá. Música 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 Música